Música Gente, tudo bem? Hoje vamos gravar um vídeo É uma receita de leite de amêndoas E eu nunca fiz aqui no canal Aqui no canal já tem receita do leite de aveia Leite de coco E aí agora eu vou trazer pra vocês o leite de amêndoas Depois também eu vou trazer pra vocês a receita do leite de arroz E para fazer essa receita vocês vão precisar de amêndoas Amêndoas com casca Essa daqui, ela é meio quilo Então eu dividi na metade E a gente vai precisar de 200 gramas, tá bom? Eu coloquei aqui na vasilha 200 gramas de amêndoas E coloquei um litro de água Deixei de molho de um dia para o outro Eu coloquei ontem à noite E agora são 11 horas da manhã Ela fica assim E agora a gente vai tirar essa água aqui Então eu vou jogar essa água fora E vou usar só as amêndoas Pra colocar no liquidificador as amêndoas Passei na peneira, tirei toda aquela água que tinha Que a gente tinha deixado de molho E agora eu vou colocar as amêndoas aqui no liquidificador Feito isso, eu vou adicionar um litro de água Colocar água mineral Porque é uma bebida, vai ser um leite Então é bom você utilizar uma água de qualidade Vou colocar aqui um litro E agora a gente vai bater Se o liquidificador não for muito potente Você vai batendo aos poucos Até bater tudo bem batido Pronto, já está batido Agora eu vou pegar uma jarra com uma peneira E vou coar todo o leite Depois de ter coado todo o leite Eu vou colocar em uma garrafa de vidro Deu exatamente um litro quase, gente Olha, esse é todo o leite E agora, claro que eu quero provar Porque eu quero ver como é Porque eu consumo muito leite de amêndoas em casa Só que aqui é industrializado Então esse mais natural Fica um gosto bem melhor Eu acredito Bom, então vamos lá Vou provar aqui o leite Nossa, é natural Dá pra sentir muito mais as amêndoas E você sente também um pouquinho da farinha Como se tivesse uns pedacinhos de amêndoas dentro É bem mais gostoso Bem mais natural Esse leite você pode conservar na geladeira Por quatro dias E é uma delícia Então a receita é essa Se você gostou, clica no gostei E se inscreve aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto